Bom, a gente vai também com informações ao vivo, o Michel Moreira que traz agora informações a respeito de uma obra. Moradores contataram a produção aqui da TVCI para se queixar dessa situação, né Michel? Então, por favor, diga pra gente o que é que está acontecendo por aí. Olá, Diana, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Então, Diana, perdão, nós estamos aqui na Travessa Antonieta Magalhães, no bairro Rocio, aqui na cidade de Paranaguá. A gente está acompanhando essa obra aqui, Diana, a gente consegue mostrar nas imagens a obra que acontece aqui nessa travessa. É uma rua sem saída, uma rua bastante estreita e, como você disse, Diana, moradores aqui dessa rua entraram em contato com a produção da TVCI durante a manhã dessa quarta-feira, relatando que eles ficaram revoltados, pois eles não tiveram nenhum aviso prévio em relação a essa obra. Acordaram simplesmente hoje pela manhã e viram já a rua aqui bastante quebrada, já essa obra acontecendo, uma máquina estacionada aqui no meio da rua também. Eles não sabem qual que é o serviço que está acontecendo aqui neste local e nem também quando deve acabar. Os moradores aqui da região não foram avisados acerca desta obra que acontece. Além disso, viu, Diana, eles estão relatando o transtorno. Como eu disse, essa rua aqui é sem saída e algumas pessoas, alguns moradores, principalmente dessas residências aqui atrás, não conseguem tirar os seus carros de dentro, então, de suas residências. E, inclusive, pessoas que utilizam cadeira de rodas estão com a passagem bastante dificultada. Segundo ainda moradores, a obra é da empresa de esgoto aqui da cidade, o Paranaguá Saneamento. A nossa equipe de produção, a nossa produção, procurou a Paranaguá Saneamento, mas nós não obtivemos retorno até o momento. A gente vai tentar andar um pouquinho por aqui, Diana, para mostrar como que está essa obra, como eu disse há pouco, a obra que não foi avisada de forma prévia aos moradores. A gente vê que, deste ponto para frente, os moradores até conseguem... Me parece que caiu o sinal do Michel, né? Essa é uma região, realmente, que a gente tem dificuldades com o sinal, mas a informação que nos chegou aqui é de que começaram essa obra na manhã de hoje e que alguns moradores sequer conseguiram tirar o carro da garagem. Então, quando perceberam, já estava toda essa situação aí. E aí a gente foi buscar, é claro, a Paranaguá Saneamento para falar a respeito dessa situação. A Paranaguá Saneamento informou que as obras na Travessa Antonieta S. Magalhães são referentes a uma extensão de rede de esgoto para atender a população da região. Essa obra entrou na programação da concessionária na tarde de terça-feira, com o início de execução na manhã de hoje. A região foi sensibilizada, de acordo com a Paranaguá Saneamento, sobre a obra por uma equipe a serviço da concessionária e carros de som passaram pelo local informando sobre a mobilização. Para minimizar os transtornos no local, a equipe será desmobilizada e a obra reprogramada, segundo a Paranaguá Saneamento. A concessionária diz que lamenta os transtornos aos moradores da região. Então, eles disseram que toda a população foi avisada, diferente daquilo que nós recebemos aqui na nossa produção. Então, ficou aí a situação, de fato, o que eles dizem é que será retirado o maquinário ali do local e que essa obra será reprogramada para a nova data.